Deus me conforte, Deus me conforte, Deus me conforte, me conforte, Deus me conforte, só Deus me conforte, me faz um vaso forte, um homem novo, Deus me conforte Só Ti, Senhor Me livrou de todas as maldades De todos os homens covardes Melhorou a minha vida Me desviou da bala perdida Mudou meu cativeiro, mudou a minha vida Cuidou da minha casa, curou minhas feridas Esse é meu Deus, esse é meu Deus Só Ele é minha paz Voltar para o mundão é claro Jamais, 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 jamais Deus me confortou Ele me livrou de todas as maldades Da bala perdida Mudou meu cativeiro, a minha vida Mudou a minha casa, curou as minhas feridas Esse é Jesus Esse é Jesus É meu Jesus? Esse é meu Jesus Sim, é meu Jesus Hoje eu busco minha paz Sou um homem feliz Voltar para o mundão jamais É, tentaram tirar a minha paz Tentaram me matar Mas Jesus estava em todos os lugares E até hoje está em todo o lugar O lugar em que eu passo Que eu sofro É, que eu me faço e me desfaço No dia a dia para buscar o pão Mas faço tudo de coração Meu amigo, venha comigo Venha para a igreja Se sinta forte A tua luz não se apagou Não sinta-se triste Não sinta-se triste É, hoje é seu dia de sorte Traga o seu malote A sua vitória vai chegar honestamente num carro forte Dirigido por Deus Pelo Senhor Pelo Senhor Deus 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 me confortou Jesus me confortou Jesus me conforte Senhor me conforte Me dê discernimento Só Ti, Senhor, me livrou de todos os tormentos Da bala perdida Das maldades da vida Das maldades da vida iludida Minha vida era tristeza Eu era um homem digno de dó É, digno de dó Só que hoje estou feliz Glória, Senhor, aleluias De joelhos no chão entreguei meu coração Estou com Jesus Aquele que morreu na cruz Por nós Por nós Deus me confortou Deus me confortou Me livrou de todas as maldades Da bala perdida Da sua maldade Mudou meu cativeiro Mudou a minha vida Cuidou da minha casa Curou minhas feridas Esse é meu Deus Esse é meu Deus Glória a Jesus Aleluias Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Obrigado, Senhor Só o Senhor me olha Só o Senhor me conduz Me livra dos cauzeiros mentirosos infelizes Aqueles que querem Sugar a minha alma e a minha vida Só Ti, Senhor Me desvia da bala perdida Do homem ordinário infeliz Jesus me resgatou Jesus me confortou Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor MC Tiozinho 2015 Fielmente Seguindo a Jesus Seguindo a Jesus Tio Aah Amor mi Deus Amor 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 Tchau, tchau.